Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo mostrando a nossa rotina. Hoje a gente acordou, está muito cedo. Isso normalmente é umas 5 horas da manhã. Eu acordei mais cedo pra adiantar o café da manhã das meninas, elas já tomaram. E aí elas estão se ajeitando, porque elas vão viajar pra cidade natal da gente, Salvador, aqui na Bahia. Viu? Elas vão pra casa da avó. Aí o carro vai vir pegar aqui na porta e elas vão. Então, é negócio de família mesmo, de amigo, entende? Aí eu vou mostrar aí, a gente vai rapidinho arrumar a mala. Aí ela vai passar o final de semana lá, tá certo? O Brian acordou muito cedo, 3 horas da manhã, foi dormir. Olha como ele está dormindo, gente. Brian. E aí nós vamos adiantar aqui, porque só tem poucas horas pra ajeitar. Mais uma hora e meia, pra ajeitar, tá certo? Vamos despertar Brian, eu dou o migalzinho dele já dormindo. E aí eu vou dar um banho nele rapidinho. As meninas já ajeitaram os cabelos cacheados. Dá um relô, não, no seu cabelo. Vitorão também dá um ajeitinho do cabelinho belo, natural, cacheadinho. Já fitei o cabelo das meninas, vai fazer os cachinhos definidos. E aí vamos agora arrumar a mala, as coisinhas rapidinhas. Só o final de semana eu vou continuar trabalhando, viu? Aí eu vou mostrar a minha rotina pra vocês. Gente, aqui estamos na correria. Aí separou a roupa de dias, as meninas separou. Tem a roupinha de Brian, tá vendo? Tem as peças ítimas dele. E aqui é uma roupinha das meninas. Aí nós vamos colocar aqui e a roupinha dele de sair. Aí eu separei esses moletom aqui, tá do frio, um capotinho. Aí vou arrumar ele. Aqui eu botei, levei uns acutinhozinhos, tá vendo? Deixa eu inventadinho pra eles. Um copinho, vou botar. Separei a água, o lanche. A gente gosta de levar de casa, porque pra estrada a gente não sabe criança. Aí eu separei o meu faro, tá vendo? Tem vários tipos de lanche aqui. Tem as pixazinhas. Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Essas pecinhas a gente vende de um real aqui. A partir de um real o lanche. E aqui eu já boto na mochila. Essa mochila da água eu gosto de levar na frente. O carro, porque na hora de bater a fome, eles já estão. Que é uma mochila de lanche. Aí tem uma cutuzinha, as coisinhas, as merendinhas dele. Tá certo? Aí vou pedir as meninas pra filmar. Vai filmar a rotina. Aí você tá indo, eu vou ajeitar um cara de coisa aqui, gente. Pra na correria. Essa viagem, a correria do dia a dia. Aí eu vou arrumar a casa. Esse onço tudinho. Aí eu vim ajudar as meninas pra ajeitar aqui. E ela vai mostrar pra vocês o percurso no Passo Salvador dia a dia. Tá certo? Como a nossa... Eu vou passar aqui esses bolos regionais de Aipim. Que isso me leva. Que a menina ama. Aí vai levar pra Salvador. Dois bolos desses médios. Olha que coisa linda natural. Menino ama. Aí vou embalar aqui e vou levar pra Salvador. Eu não. Os meninos vão continuar trabalhando. Tá certo? Mas aí eles vão mostrar lá a rotina deles. Tá certo? E vai deixar vocês super informados. Tá certo? Aqui já estamos arrumados. Braia, quando acorda ele, fica um pouquinho azedo. Ó ele, já arrumadinho. E aqui tá as meninas, ó pessoal. As meninas, ó. O close. Já estamos arrumadas. Para esperar o rapaz, o carro particular, vim entrar e pegar. Tem um amigo? Aí vai vários pessoas. Aí pega e elas vão. E aí ela vai mostrar a rotina de lá, delas, no dia a dia. De Salvador. Nós estamos em Feira de Santana. Distrito de Humilde, né? Humilde, Distrito de Feira de Santana. E aí a gente vai votar. Ela, ao dia a dia, esse final de semana, vai mostrar a rotina lá. Manda um beijo aí pro pessoal. Fala pra seguir no canal. Segue no canal. Segue no canal. Segue no canal, gente. Vai, segue no canal. Ajuda a gente no nosso canal a crescer. Segue no canal. Ah, fica legal. Uhul! Vamos lá, essa rinda. Então tá, pessoal. Beijos. Oi pessoal, somos as filhas de Lil. Agora vou mostrar um pouco da nossa viagem. Saindo do distrito. Se distraindo na viagem, né? Agora pegue com umas paisagens lindas, você está. Devemos. Se inscreva no canal. Chegamos no Pedágio. Gente, já estamos quase chegando. Gente de tanto esperar, Aynon dormiu. Somente eu e Brian não dormimos. Eu acordei ela porque já chegamos em Salvador. Música Chegando no ponto de encontro com a minha avó. Música Agora estamos no carro da minha avó. Acompanhe algumas paisagens até a casa da minha avó. Música 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 Vamos buscar nosso prêmio. Viemos comprar um prêmio porque a gente esqueceu de botar na mala sucessa. Brincando um pouco no parquinho do condomínio. Música Foi isso, gente. Até a próxima. Música Música